Marla é Marla né pai, 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 na base e na voz É o MC Cheque acabando com tudo Depois de brega muito louca ela vem com outras ideias Provocou o dogo malvado mas sabe que nós te pega Foi viciou na penetrada dos maloca da favela Então dá o preto e checa, ela checa dela Ela fala que eu não presto, que eu tô rodado e parado Meu meu irmão era mais bagulho tipo Bom, 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 bom Locata Music Os milhões lançamentos Depois de brega muito louca ela vem com outras ideias Provocou o dogo malvado mas sabe que nós te pega Foi viciou na penetrada dos maloca da favela Então dá o preto e checa, ela checa dela Ela fala que eu não presto, que eu tô rodado e parado Meu meu irmão era mais bagulho tipo O perpétuo O perpétuo WBt que produziu Mais um Deu Loceta Music Os melhores lançamentos